Bitcoin não é mais o ativo preferido dos criminosos, diz ex-conselheira da Eliptic. Então os criminosos deixaram de usar o Bitcoin para lavar dinheiro e estão usando as stablecoins como uma alternativa devido à facilidade de acesso. E existem ainda os investidores mais tradicionais, mais conservadores, que acreditam que de fato o Bitcoin é algo para ações criminosas. Só que estatisticamente falando, o dólar norte-americano e a moeda em papel, moeda física, é a melhor maneira para alguém cometer algum tipo de crime. Porque o Bitcoin ainda deixa um rastro digital. Se você descobre qual é a carteira da pessoa, você sabe de onde o dinheiro veio, para onde ele foi depois e você consegue enxergar tudo. Então Bitcoin não é uma boa para você cometer crime. Nem Bitcoin, nem criptomoedas, nem stablecoins no contexto geral. Mas é claro que não é porque não é a melhor opção que não seja utilizado para o crime. Mas estatisticamente a melhor ferramenta, o melhor dinheiro que é utilizado como ferramenta para o crime é a moeda em espécie. E até por isso que muitos países querem acabar. Claro que existem outras motivações por trás, o controle populacional, várias outras questões. Mas é sempre essa história da troca da sua liberdade por uma suposta segurança. Da sua privacidade também por uma suposta segurança. Mas sim, uma das motivações é evitar o uso para o crime. Só que o problema é aquela coisa, você já ouviu falar da parábola do joio e do trigo? Se você, o joio cresce junto com o trigo. Mas se você simplesmente quiser arrancar o joio, você vai danificar o trigo, você vai arrancar ele junto. Então você tem que deixar os dois crescerem juntos, para quando eles estiverem grandes, aí você faz a separação. Então de mesmo modo, se você quer acabar com o crime na raiz dele, antes que ele aconteça. Em alguns casos, muito provavelmente, você vai acabar com a liberdade dos cidadãos. Só que é isso que o Estado está fazendo. Ele quer mesmo controlar, ele quer o avanço, ele quer impedir que você tenha liberdade, ele quer o controle populacional. A tendência do Estado é sempre inchar, é sempre crescer. E todo tipo de discurso que fala assim, menos Estado e mais liberdade, o cara é tido como burro, como menos intelectualmente capaz. Mas é aquela coisa. A liberdade é uma coisa que às vezes chega a assustar as pessoas. As pessoas gostam de controle, as pessoas gostam de que tenha alguém que as mande fazer alguma coisa. As pessoas querem padrões que têm que ser seguidos, as pessoas querem ser condicionadas pela escola, pelas faculdades, pela grande mídia. As pessoas querem isso. Esse que é o problema. E as pessoas vão pedir por esse controle. Essa que é a verdade.